. 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 Não, não coloca essas peças para o mato, homem. Olha, trapa a cara do carro aí agora, homem. Pega aí, força aí, força aí. Olha lá, trapa a cara do barra aí. Estou ruim agora? A sua cara está lá. A bichinha ficou para entrar. Cudipim. Ô, Cudipim. Cudipim ficou coitado? Cudipim ficou coitado? Você está vendo? Ah, eu falei que Cudipim só é bom para o sal. Cudipim ficou coitado. Cudipim ficou coitado. Cudipim ficou coitado. Tu sai daqui, perdeu, pelo amor de Deus. Sai para lá, caralho. Cudipim. 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 Vai, vai, ó. Cudipim. Cudipim. erexxs. Tem uma ou... Cudipim. Bora, bora. Não dá, né? Quer dizer, zã? Filho! A parva de estoura é foda! Vou ajudar, quer dizer, zã? Vem pra cá agora. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Boa, velho. Agora é o momento pra bater. Se você quiser sair de raconhar. Não vem pra cá, não. Boa pra cá. Sai daí! Que graça do papel! Apanhe! Seu curitinho! Vai! Vai lá! Pra quem não sabe o apelido, eu... ...